MÚSICA Esse encontro, que a gente chamou de Levitas em concerto, é uma noite de música cristã, boa música cristã. Esse ano a Polícia Militar faz 191 anos, a Casa Militar faz 70 anos e o Colégio da Polícia Militar faz 50 anos. Então, nada mais do que uma noite como essa. Eu queria saudar os filhos e os meus pais, o Senhor Jesus Cristo, dizer que a gente está muito feliz, quando Deus o procurou, para que a gente pudesse louvar o Senhor. Nós estamos celebrando, nesse evento que a gente chamou de Levitas em concerto, os 70 anos da Casa Militar, os 50 anos do Colégio da Polícia Militar e os 191 anos da Polícia Militar. Então, a gente sabe que existem as solenidades oficiais, mas dentro da programação, a gente fez questão de incluir um evento religioso. E fugindo um pouco do modelo tradicional, a gente colocou a equipe de louvor da Polícia Militar, que são homens e mulheres que têm o talento e o dom para a música, para fazer esse evento nessa noite aqui. Então, são músicas cristãs de boa qualidade. O Levitas é um momento de adoração ao Senhor, é um momento onde a união dos evangélicos militares e forças de segurança se junta a nós policiais militares, para agradecer ao Senhor pelos 191 anos de existência dessa corporação, que ao longo desse tempo vem se vindo à sociedade pernambucana. Música 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 É uma honra estar aqui, nesse dia tão abençoado, nessa comemoração, Música 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 Louva a Deus também pelos Levitas Inconserts, e também a todos os meus amigos, ao comando da Polícia Militar, ao meu querido Coronel Sar e aos demais que estão presentes aqui nessa noite. Música Música Sem desistir Na certeza que ele não falha Tudo ele já preparou Para mim é um privilégio estar participando desse evento Afinal, foi surpreendente, né? Apesar das chuvas que caíram Mas Deus se fez presente E a glória de Deus se manifestou De uma maneira tal que Eu estou saindo regozijado Desse primeiro evento do Levitas em Concerte Eu fico maravilhado com as providências de Deus Na vida dos militares Da Polícia Militar de Pernambuco E desse evento em que tantas pessoas participaram E com certeza estão saindo abençoados daqui nessa noite Eu fico maravilhado com as providências de Deus E aí